Olá galera do Facebook, Youtube, Snapchat, sei lá... Vocês que ficam o dia inteiro coçando um saco... Ou vocês que ficam coçando... Essas coisas, o dia inteiro faz porra nenhuma da vida! Eu tô aqui, hoje eu vou mostrar pra vocês... É a primeira vez que eu vou mostrar... A primeira não, né? É! Já tem o que? Um mês que eu tô com esse carro... E todos os meus carros eu mostrava no dia que eu comprei esse daqui... Eu não tinha mostrado porque eu não sabia se é uma relação estável... Mas o bichão... Por isso que ele chama bichão... Entendeu? Ele chama bichão... Esse cara é bichão mesmo, hein? Entendeu? Ele chama bichão porque... E um mês eu fiz sete mil quilômetros... E não deu nada! E eu já instalei o soco, o Budap, né? Brasileiro, filho de uma aérea que não faz tempo... Nem vou fazer da vida uma instalação! Então eu tô aqui! E bom que vocês já conhecem a... Acho que tá em reforma e tal... Só os carrinhos ainda que tá novo... Mas tem que reformar tudo aqui, tá vendo? Tá tudo caindo aqui... Um dia cai esse negócio aqui na minha cabeça... Mas isso aqui é tudo com o tempo, entendeu? Igual Mustang 4... Não sei se alguém as pessoas viram no começo... Tava lá tudo destruído... Tudo quebrado... Tava uma porcaria... O Mustang 4 foi pra lá... Deu até não pra garagem... Aí eu me fodi depois... Mas enfim... Aí agora aqui... É a mesma bagaça... Que chama... Ach... Ach... Serviço... Entendeu? Mas Mustang 4 é uma boa garagem, né? Pra quem compra um carro lá e gostou... Tá aí... Quem não gostou... Eu tô aqui em outra... E... Coisas a conversar depois... Entendeu? É isso aí galera... Mas eu vou mostrar o carro dos outros... Eu vou mostrar meu... Meu carro... O bichão... É... Eu vou apresentar pra vocês... Bichão... Bichão tá sujo... Porque... Aqui na Bélgica é o seguinte... Ou você cuida da mulher... Ou você cuida do carro... Então... Já tô limpando o carro... Aí ó... Bichão... O bichão... Aí o bichão... Esse é o bichão... Tá sujo... Tá vendo? Saí cantando pneu em cima de uma poça d'água... Não deu certo... Pneu quando eu peguei o carro é novinho... Agora tá só... Carcaça... Vou mostrar um pouquinho do som pra vocês... Hoje ganhei o somzinho novo do patrão... Olha só... Calma aí... Dei isso aqui não... Olha só... Vamos dar uma ligada... Vamos colocar a bichinha... Vamos colocar... Uhum... Vou meter a bagação desse barulho... Tem liguinho aqui mesmo... Tá tudo sujo... Dá uma brincada... Ah... Vou dar uma espirada hoje... Ó... É... 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 Esse cara canta e chora... É... É... Esse cara canta e chora... É... É... Ó... O que é que chega alguém aqui, eles vão arrancar o meu soco aqui, vão arrancar o meu soco aqui, ai, tá na hora, tá, uh! É, bichão, descapamento também, Toninho, dedo não, viu, do mesmo. Tá tremendo tudo aqui, ó o vidro, ó. Qualidade boa do vidro. É, qualidade magnífica o vidro aqui. É isso aí galera. Pode destruir essa porra. Eu sou uma pessoa esportiva, tá vendo? Antes de patinho, eu não sei nem porque esse patinho tá aí. Ó. É, moleque, foi um presente. Esse aqui é meu amigo Roli que me deu. Até hoje, nunca vendi. Eu soube. Eu soube. Eu tô surto, agora é isso aí. Olha a situação do escapamento Roda, né? Sua pessoa também Responsável Bebo água Mentira, tem três meses aqui Nem meu é Da hora, né? E aí, o que você achou? Bacana? Não sei, né? Estou feliz, pra caralho Tá da hora, né? Já dá pra levar umas multas Já levei uma já 150 pau Mas é isso aí, galera Beijo do gordo Se quiser dar uma passadinha aí pra gente tomar o café Eu vou comprar uma máquina amanhã, tá? Vou comprar uma máquina de café amanhã Aí ele passa aqui Vou estar aqui coçando o saco o dia inteiro também O patrão vai viajar Então eu vou ficar aqui coçando o saco Se quiser passar aí Se tiver um Playstation ou uma televisão, pode trazer também A gente joga Suça! Tchau!